O Total Check é um sistema de consulta de cheques totalmente diferente do que você já conhece. Porque ao invés de pagar cada vez que você consulta um cheque, você paga por mês e consulta quantas vezes quiser. Sem limite de consulta. Olha, não importa o tamanho das empresas, tá? Você é micro empresário, mas trabalha com cheques. Se tem uma grande empresa, você pode consultar também. Inclusive, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, sem limite de consulta por um valor único. Você recebe toda semana um CD-ROM, certo? Exato. Aí na sua empresa ou no seu estabelecimento comercial. E no CD-ROM tem um exemplo de como consultar, que é esse aqui. Vamos lá, Céu. É só digitar um CPF. E? Por exemplo, nada conta. Uhum. Aqui você tem o nome de CPF. Certo. Dada de cimento, idade, cível e certas pessoas são sócios de alguma empresa. Aparece. Ok. Outro exemplo. Esse aqui. Aqui já conta, sim, ocorrentes de cheques em conta. Hum, para isso é melhor você não vender não. O banco que tem essa ocorrência, a última data e a data mais recente. Cuidado. Cuidado. Melhor pedir em dinheiro essa compra. O que acontece? Natal está chegando. Você vai receber mais um montão de cheques. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Por uma única... Não é mensalidade, é por uma única taxa de serviço, certo? Exato. Quanto custa então por mês? Apenas R$ 79,80. R$ 79,80 por mês. Junta aí aquele chequinho que você não consulta, porque é só de R$ 15. Junta cinco deles. Pronto, já pagou. Quanto mais consulta, mais barato você vai ficar. Então, olha, R$ 79,80 por mês. Natal está chegando. Não perde dinheiro. Não entra no vermelho no Natal, tá? De segunda a sábado, das 8h30 às 18h, é só você ligar para a Total Cheque. Telefone? 2530300. Total Cheque. O fim do cheque sem fundo.